Cebolinha, hein? A babá roubou! Mas antes de começar a historinha, vou te contar uma novidade! Agora o aplicativo do Gibilândia já está disponível na Play Store do seu celular! É só baixar e instalar! E agora, você tem 3 segundos pra se inscrever no canal e ativar o sininho! 3, 2, 1... Confiei, hein? É hoje que entro o palastólio do futebol! Cebolinha! Ah, não! Conheço esse tom de voz! A mamãe vai querer que eu tome conta da Maria Cebolinha! Finge que não ouviu! A galera tá te espelando! He he! É isso aí! He he! Que feio! Enganar a própria mãe! Volta lá e veja o que ela quer! Tá na cala que é pra cuidar da Maria Cebolinha! Cai, fula! Mãe tem que ser respeitada! Mas é decisão de campeonato! Gente, eu... Não interrompa! Que o assunto aqui é sério! Tô livrando a sua cala! Onde você pensa que vai, mocinho? Vocês podiam ter sido um pouco mais rápidos! Culpa dele! Não! Culpa dele! Eu não falei que precisava que você ficasse com a sua irmãzinha? Mas justo hoje... É! Hoje! Contrata uma babá e desconta da minha mesada! Eu bem que tentei! Mas nenhuma estava livre para hoje! Mas... Mãe! Vou tentar resolver o que tenho para fazer o mais rápido possível! Daqui a umas duas horas estarei de volta! Mas até lá a pautida já acabou! Ela já mamou e eu acabei de trocar a fralda! Você só terá que tomar conta! Tchau! Mas... Lá se vai a chance de eu me tornar um claquilíquo e famoso! Aposto que o Ronaldinho não precisava cuidar da irmãzinha! Ei, Cebola! Ei, Cebola! Sabe da última? Estão falando que vai ter um olheiro assistindo ao jogo! Está brincando! É sério! Vamos que já vai começar! Não dá! Tenho que ficar com a Malia Cebolinha! Essa não! Sem você, o time fica incompleto! Ou melhor... O banco fica incompleto! Se eu alumasse alguém pra ficar com a Malia Cebolinha... Já sei! O Franjinha! Ele ficaria com a Maliazinha? Pode ser! Ele está com o pé machucado e não pode jogar! Vou falar com ele! Mas vai lá, Pido! Malia Cebolinha! A mamãe acabou de trocar sua flauda! Pouco depois... Careca! Voltei! Ah! Que geringonça é essa? O Franjinha estava ocupado, mas deu essa robô babá pra gente testar! Você pilou se pensou que vou deixar a minha ilmãozinha pra esse monstrengo tomar conta! Oh, bo! Você acha que tem perigo? Cascão! Acorda! Isso aí é uma invenção do Flanjinha! Opa! É melhor não arriscar! Mas tudo bem! Ela está desligada! Ainda só funciona se eu apertar este botão! Função babá ativada! Função babá ativada! Ops! Cascão! Anta! Bem! Está ficando tarde! O jogo me espera! Tomar conta das crianças, Bip! Ei! Eu não sou criança desta casa! Ei! Ei! Viva! Obô! Obô! Todo mundo pro Chiqueirinho! Bip! O quê? Ai! Ai! Ei! Ei! Teboinha! Cacão! Você não pode fazer isso com a gente! É! Não somos mais bebês! Hora de mimir! Mimir? Dormir! Dormir! Ei! O que ela vai fazer? Essa coisa é doida! Dormir! A Maria Cebolinha dormiu! E eu tô quase chamando o Hugo! Ela pensa que a gente mimeu! Digo, dormiu! É a nossa chance de pedir ajuda! Vá chamar o Flanjinha! Tá bem! Aguenta aí que já volto! Tá! Ainda bem que sempre me amarrei em filmes de espiões! Nenê que não quer mimi precisa de T.T. Pode parar de fingir que tá mamando! Ela já foi! Ela pra fingir? Por sua causa eu vou perder o jogo! Minha culpa? Você é quem trouxe essa lobô! Não muda de assunto! Você tem que arrumar um jeito de eu sair daqui! Hum... Já sei! Faça o mesmo que eu! Cebola! Às vezes eu acho que você não é tão bocó como parece! Obrigado! Eu acho! Aguenta aí que eu já volto! Tá! Longe da janela! Longe da janela! Hã? Bom, eu não ia poder jogar mesmo! O jeito é ficar aqui e esperar sua mãe chegar! O lobô não vai nos fazer nenhum mal! Hora de trocar a fraldinha! Hã! Mãe! Socorro! Neném precisa ficar sequinho! Pip! Cascão! E se a gente apelta outra vez o botão? Ei! Ela deve desligar! O difícil vai ser chegar perto dela sem ter a fralda trocada! Tive uma ideia! Só que um de nós vai ter que ir para o sacrifício! Como assim? Sim! Enquanto ela troca a fralda de um, o outro vai por trás e apelta o botão! Genial! Boa sorte na hora de trocar a fralda! Ei! Por que eu? Ora, por que foi você quem teve a ideia? Nada disso! Vamos te ir lá no pau ímpar! Tá bem! Pá! Ímpar! Hã? Uh! Olha só o que você me aprontou! Ei! Eu tô de fralda também! Temos que apertar aquele botão! Mas como? É uma tarefa impossível! Hora do bainho! O quê? Essa robô já tá abusando! Função babá cancelada! Hahaha! Eu consegui! Apertei o botão! Eu sou ninja! Hahaha! Uh! Função instrutora de dança ativada! Bip! Hã? 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 Não! Tudo menos isso! Deixe o ritmo te levar! Minha amor! Tu me abandonaste! Mãe! O que está acontecendo aqui? Mãe! Miau! De onde surgiu esse monstrengo? É do Flanjinha! Chama ele e diz que é uma emergência! Solamente duas vezes! Ela precisa de alguns ajustes! Desculpe alguma coisa! Experimenta regular seu cérebro! Que gracinha! Com toda essa confusão, a Maria Cebolinha não acordou! Onde vocês estavam com a cabeça quando trouxeram aquela coisa pra cá? Foi o Cascão! Eu! Eu! Não importa quem foi! Vocês colocaram a Maria Cebolinha em perigo! Vocês também correram perigo! Desculpe! Quando seu pai chegar do trabalho, vai ter uma conversa séria com você! Eu tô de castigo! Deem uma arrumada nessa bagunça e podem ir brincar! Tá! Agora que acabou o jogo! Ei! Eles devem ter adiado o início do jogo! Caiu o maior toró! É! Pode ser que eles ainda estejam jogando! Vamos lá! Não falei? Eles ainda estão jogando! Galera! Podemos jogar? Ah! Ah! Que foi? Hã? Será que tinha algum olheiro? Espero que não! Ah! Por quê? Você não avisou que a Mônica tava chegando? Não deu tempo! Bolas! Ainda por cima apanhei com esta loupa de Mickey Mouse! Podia ser pior se você tivesse se vestido de pato dono do que não usar calças! Mas vou ter que incluir esta passagem no livro da vergonha mesmo assim! Ei! Que negócio é esse? Ah! Neste livro eu anoto as coisas mais vexaminosas que você já fez pra pegar o coelhinho da Mônica! A primeira do ranking é aquela em que você se vestiu de Carmen da Esquina! Tem até foto! Olha você aqui de peruca e vestido de bolinhas! Se você tivesse me ajudado, nada disso teria acontecido! O que eu podia fazer? Se eu gritasse, olha a Mônica, ela ia saber que tinha alguma coisa errada! Eu tava a isto aqui, de pegar o coelhinho! Só que a Mônica tava a isto aqui, de pegar você! Precisamos de um plano pra isso não acontecer de novo! Mas... o quê? Já sei! Uma senha! Uma palavra pra avisar quando a Mônica estiver chegando! Hum... pode ser! Que tal, paçoca? Não, obrigado! Agora eu tô cheio! Não! Eu tô falando pra ser a senha! Paçoca? Quando a Mônica estiver chegando, você grita... Paçoca! Ela não vai saber que é com ela! Tá legal! Assim! Olha lá o coelhinho da Mônica de bobeila! Com esta loupa de criancinha inocente, ninguém vai suspeitar! Daqui eu tenho uma boa visão do campinho! Se alguém se aproximar, eu... Oi, Cascão! Essa não! A Mônica! Preciso gritar a senha! Rápido! O que era mesmo? Pipoca! Não! Pamunha! Não é isso! Picolé! Já sei! Paçoca! 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 Quer ajuda pra chegar em casa, garotinho? Por que você demolou tanto? Ah! Não tava lembrando a senha! É difícil lembrar! Paçoca! Eu fiquei nervoso! Não vai acontecer de novo! Olha lá o coelhinho da Mônica secando no voalau! Graças à minha fantástica capacidade de me disfalsar... Eu poderei me aproximar com esta loupa de lavadeira! Presta atenção pra não dar mancada! Paçoca! 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 Essa não! A Mônica tá se aproximando da janela! Paçoca! 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 Cadê a Paçoca? Eu quero! Paçoca! Paçoca! Não tem paçoca nenhuma! Então pra que tá gritando? Tá querendo me fazer de boba? Ué! Que gritória é essa lá fora? O que tá acontecendo? Cebolinha! Volta aqui, seu moleque! Você é um péssimo ajudante! Foi a Magali que me atrapalhou! Levei mais umas coelhadas! Olha lá! A Mônica entrou e deixou o coelhinho na janela! Nesta trouxa, tem um disfalse de anão de Jaldim! Engraçado! A Mônica não ia entrar e deixar o coelhinho! Ela tá escondida atrás da árvore pra pegar o Cebolinha no flagra! Paçoca! 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 Volta aqui, Paçoca! Bolas! A Mônica me pegou de jeito! E aquele cachorro me fez correr até o bairro das Pitangueiras! Essa ideia não deu certo! Nem me fale! Essa senha que você inventou só trouxe mais problemas! Paçoca! Paçoca! O que deu nesses meninos? Não gostam de Paçoca? E agora, você tem quatro historinhas aparecendo! Clique em uma delas e continue no Jibilândia! Clique em uma delas e andres? Tchau, tchau.